Coisas da vida. Tem uma aguinha aí, tá? Ah, é água. Ótimo. Tem água. Tchim, tchim. Vamos lá. Pergunta número um. Curtir várias fotos antigas de uma pessoa como forma de flerte. Segue ou para? Eu acho que tudo bem. Pra mim, vale. Eu vou te falar, eu acho que já passou um pouco desse tempo aí, dessa coisa. Eu acho que ninguém faz mais isso. Ninguém faz mais isso. De vir lá da primeirona pra mostrar que existe. Mas eu faço, por exemplo, não de ficar afim ou nada, até porque eu sou casada. Mas eu, tipo, às vezes vou seguir alguém que eu descubro. Ou algum amigo, alguém de trabalho. Você vê o trabalho da pessoa. Aí eu acabo curtindo coisas antigas. Aí eu existo, ok. Deixa a pessoa. Deixa a pessoa. Tá colando o Rafael dela? Não, tô firme com ela. Seja original. Eu fiquei o não aqui, eu fiz assim, olha eu. Ela falava assim, ele sim, eu não. Eu vim aqui firme. A Cleo é assim. Se ela é assim, eu sou assim. Tirar foto de desconhecidos no metrô pra postar nas redes sociais. Não. Estranho, no mínimo estranho. Chega a ser criminoso. Calma, tu tá esperando pra ver o que eu vou falar pra você fazer. Você tá me copiando. Você já fez isso? Eu também. Não, mas a minha pergunta é, você tirar foto de alguém? É, pra falar com a sua amiga. Olha que cara feio. Já aconteceu, eu ouvi isso. Para de me fotografar. Eu estou notando. Eu já fotografei uma pessoa pra mostrar que parecia muito com a outra. Ah, isso eu acho que vale também. Eu já fiz. Tudo bem, é verdade. Comentar meu casal na foto de amigo com a namorada. Comentar meu casal, eu faço na brincadeira. É, na brincadeira eu acho que pode. Na brincadeira eu acho que pode. Sim, pode palhaçada. A gente tem liberdade de chegar pro nosso amigo e falar Fala meu casal, coisa linda da minha vida. É, claro. Mas tipo, entraria na sarca de Noé? Eu acho que primeiro o casal teria que convidar. Mas não é muito a minha praia. Não é pra praia, entendeu? É. Pra mim também não. Quem quiser. Dependendo. Vai com tudo. Viva a vida como quiser. Então é não, né? Então é não. Postar semi nude nos melhores amigos. Ah. O que é melhor não? Como assim melhores amigos? Melhores amigos, o negocinho verde do Instagram. Só a galera que bota. Não sabe o que é melhores amigos? Tem melhores amigos? Ninguém botou eles, Jesus! Ninguém nunca me colocou. Oh! Ô Rafa, tu já tá de verde? Achei que eu tava no melhores amigos já, pô. Olha só, eu vou te falar. Tua cabeça tá pra rodar nesse programa, tá? Só pra você pensar até onde vai as tuas piadas. Meu cabelo já foi. Por que você tá vestido assim, Vinicinho? Eu tô de Lil Vini Diesel ou... Não. Vou dar porrada. Entendeu? Ele tem a mesma parada pra tudo. Ele vem aqui, ó. Pra tudo ele... Vou te abrir agora o que aconteceu. Convidei. Qual é a Vinicinho? Que eu vejo ele tocando teclado lá nos canais da vida dele. Aí eu falei, vem. Aí eu descobri que ele é baterista. Nem tecladista ele é. Bom. Ele só vai fazer três notas. Ele mentiu no currículo. Só faz um Fá sustenido aí. E um Lá. Entendeu? É sobre isso. Vai perder ponto aqui. Manda ver. Usar celular no cinema, Rafael. Usar celular no cinema eu só fiz uma vez pra nunca mais. Porque o filme é um pedaço do Tropa de Elite. Eu sou um dos que ajudei a botar um filme. Eu botei pra vida aí. E você assistiu antes, ó. Papai. Eu assisti. Me assistiu antes? Pois é. Maldade. Maldade. Padilha me ligou. Ligou pro Nabosta também, que é de São João. Mas aquilo ali bombou o filme também, né? Bombou muito, eu acho. Espalhou. Não foi legal porque... Fez o filme virar uma... Fez o filme virar um negócio. E até o aviso, não a pirataria. Já deu. Quem viu, viu. Vamos parar de piratear as coisas, cara. Bagulho antigão. Já deu. Já deu. Não tá com nada. Viu, mãe? Bom, vamos no resultado do teste, né? Resultado... Tipo, qual o critério? Pra analisar quem ganhou, quem... Isso é uma boa pergunta. Não tava no roteiro. Quebrou, já foi pra outro lugar. Tá nisso. Ajuda, amiguinha. Esquece, esquece. Foi, galera. Como foi o critério? Mas assim, independente, você passou. Quebrou. Quebrou.